Então você, pô, você tá lá treinando, sua autoconfiança já duplica, só de você começar a treinar, você tem resultados lindos, né? Mano, e o que eu falei uma vez naquela conversa, foi uma reflexão que eu tive na hora, mas que é fato, que é tipo assim, quando você começa a investir em você, por mais que seja uma coisa trivial, tipo, correr na rua e treinar em casa. Isso. Mano, você vai fazer uma entrevista de emprego, você é mais confiante. Talvez você, se você fosse aquele carinha tímido e bobão, você não pegaria uma vaga melhor, porque na hora da entrevista o cara achou o outro mais confiante e... Mano, se eu for fazer uma entrevista de emprego, eu vou chamar, tem vocês dois aqui, tá ligado? Eu vou chamar aquele que eu acho que vai ter mais perfil, os dois tem a mesma nota, nota parecida e tal, você acha que você tirou sete em matemática, que tirou seis? Mano, foda-se que você tirou sete. Eu já trabalhei com o processo de seleção, porque eu já fui professor do Senai. Mano, a nota é da hora só pra fazer aquela média de corte, pra não pegar uns deb mental, tá ligado? Mas, tipo assim, acima de seis, acima de seis, praticamente zerava, não importava a nota dos caras, tá ligado? Na hora que ia fazer entrevista dinâmica de grupo, é que você percebeu que tinha uns meninos que se achavam na dinâmica de grupo, eu não sou fodão, você percebe isso no constatamento do cara, entendeu? E esse cara estraga o grupo, né? Sim, e o cara, quando ele começa a fazer academia, alimentar melhor e tal, que é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer, independente da classe social... A academia eu fazia burpee. Então, tipo assim, o cara começa a ficar mais confiante pra tudo. Até, mano, eu sei que tem cara aqui no chat, por exemplo, menino mais novo, que realmente tá querendo melhorar o shape só pra conseguir chegar na amiga dele, que nunca teve coragem. E tamo junto, tá? Eu não acho isso errado, mano. O inicial é assim. Eu não acho errado, você tá novo, mano. Tem que aumentar o VSM, é pra pegar mulher. Tem que aumentar o VSM, é isso mesmo, velho. Eu comecei pra isso, eu sempre... Depois amadurece, pô. Eu admito isso toda hora. Depois amadurece. Não tem medo de ser chamado de gado, não, né? Você é louco, eu comecei a treinar a pegar mulher, com certeza absoluta, e tamo junto, todo mundo que tá nessa aí. Depois o cara amadurece. Ele criou uma mentalidade, ele amadurece. O cara gosta que o cara tá com 40 anos, com essa mentalidade, igual eu falei, você é débil mental, né? É, débil mental. É, mas você tá atrasado, sua adolescência foi... Isso, eu vi uma coisa atrás. Começar o mental VSM pra pegar mulher, eu sempre falei que não tem problema, mas você não pode ficar nisso daí pra sempre. Não, agora é igual aí o Google Nord agora. Até porque você não vai querer. Se a gente eventualmente falar, não, vamos fazer um projeto aqui pra melhorar o shape, eu faço pra mim. Faz pra mim, pro meu trabalho, pra minha profissão. Pra minha confiança, pro meu bem-estar, porque eu gosto. Eu gosto de me ver no espelho, é o que você falou da entrevista que entrega. Apresentar um podcast da hora, entendeu? Exato, agora eu faço isso, é pra mim. Pô, eu tô resolvido, tá ligado? Igual eu falei, eu sou casado, na minha cabeça eu sou casado. Eu tô resolvido, não tem essa. Mas não é de hoje também, mesmo antes. Isso já tem anos que essa chave virou. O que eu entendi, não, tá ligado? Do jeito que eu tô agora, já tô acima da média, aqui tá bom. Eu quero melhorar mais, é trabalho. Agora é trabalho, é pra mim.